Aquilo que temos vindo a fazer com os alunos ucranianos e com outros refugiados é a garantir que o ensino do português como língua estrangeira, como língua não materna, acontece de uma forma articulada com as outras disciplinas do currículo, permitindo períodos de imersão linguística mais aprofundados, permitindo uma entrada progressiva no currículo para haver mais trabalho sobre a língua, mas também, e isto é bastante importante, também pondo um grande foco nas competências socioemocionais. Nós não nos podemos esquecer que um aluno refugiado que chega a um país não traz apenas a necessidade de ir à escola, traz uma experiência de trauma, traz uma experiência de sobrevivência e não se pode assumir que estes alunos, vamos simplesmente sentá-los em sala de aula como se tudo estivesse bem na sua vida. E por isso também o que temos nas nossas escolas, com a área das artes, com a área do desporto, com toda esta área do desenvolvimento emocional, está muito orientado para trabalhar com os alunos refugiados, para que eles também possam fazer amigos e crescer em paz e de uma forma saudável nas escolas. Temos ideia de quantos refugiados são? Temos ideia de quantos refugiados são? Temos ideia de quantos refugiados são?